Olá, tudo bem? Meu nome é Kylie do canal Vegan Running Dietitian. Hoje eu quero fazer um smoothie pra você de maracujá. E desculpa para o meu português, porque eu sou americana, mas eu aprendi português quando eu fui em Manaus. E meu numerado é brasileiro e eu fui mais com ele. Então, hoje vamos fazer maracujá smoothie. Nós precisamos de 2 copos de gelo em nosso liquidificador. E um copo de água. E 100 gramas de polpa de maracujá. E para almoçar, nós vamos usar agave. Isso é muito natural e muito gostoso também. Você vai usar um quarto de campo de gelo gavi. Agora é só ligar. Que coisa linda. Que coisa louca. Pois há menos peixinhos a matar no mar. Do que os peixinhos que eu dai no mar. Essa foi a receita para smoothie de maracujá. Essa é muito gostosa, muito refrescante e saudável também. Porque eu use agave e não açúcar. E é muito melhor. Eu espero que você goste dessa e muito obrigada. Então, vamos ver se o brasileiro gosta dessa smoothie de maracujá. Vamos tentar? Vem. 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 Isso é gostoso. Hum. Muito gostoso, né? Obrigada. Ela é muito bonitinha também. Obrigada. 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 Obrigada.